Olá amigos e amigas do canal Pérez Drone, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Faz um tempo aí que a gente não possa, devido a algumas situações, mas bacana. Estamos aqui de volta, se prepare agora para todo final de semana, pelo menos uma vez por semana a gente tem um vídeo aqui trazendo algumas novidades. Pois bem, galera é o seguinte, cheguei aqui em frente de casa, vi esse foco aí, essa fumacinha que você está vendo, levantei o drone e estou querendo ir lá, mas eu não vou não, já me arrependi, porque a fumaça que estava saindo aí era preta, agora já ficou branca, não, 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 eu vou dar uma volta aqui, por aqui, dar uma olhadinha e vamos fazer o seguinte, você vai conhecer um pouquinho o nosso bairro aqui onde eu moro, dá para ver as casas, as caixas d'água, mas vamos fazer um voozinho aqui, só para você ter uma ideia, pera aí, vou virar o drone devagar, eu ia ver o que era aquilo, mas o cenário mudou. Quando eu levantei o drone, a fumaça estava escura, né, mas agora ficou daquele jeito, acho que alguém está apagando, ou não é nada, né, eu não vou mais riscar não, né, até porque não é perto, a Parainta está perto, porque eu já voei aí uns 300 metros por aí, enfim. Mas, vou estar mostrando para vocês aqui, um pouquinho do nosso bairro aqui, Parque Paraíso e Tapecerica da Serra, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, enquanto eu estou virando o drone aqui lentamente, né, para você não ficar tonto, você que não conhece nosso trabalho, quero convidar você a conhecer, você que já vem namorando, né, e quer se inscrever, é muito fácil, dá uma força para nós aí, ajuda nós aí, por gentileza, você está vendo essa barrinha escrito inscreva-se, é só clicar nela aí, clica nela aí e beleza. Pessoal passando aqui na rua, olhando, né, está vendo eu com o drone na mão, com o drone, não, com o controle, né, já imagina que é um drone, né, passou até uma moça agora há pouco aqui, falou, é drone, é drone, que bacana, né, pessoal, antigamente um drone era, ainda é novidade para muitos, né, ainda não está tão comum, mas não é tanto igual quando o drone chegou aqui no Brasil, né. Então aí, ó, nosso bairro, e peço a você que se inscreva em nosso canal, dê uma força aí para nós, nos ajude aí, ó, já chegamos aos nossos mais de mil inscritos, e agora precisamos, precisamos aí com a sua força, com a sua boa vontade, né, que precisamos chegar aos, às quatro mil horas, quatro mil horas, é, é, não é fácil não, pessoal, ajuda nós aí, compartilha os nossos vídeos, aí é onde você está, né, tem gente que às vezes fico falando, até esqueço de falar, estou aqui, em Itapecerica da Serra, Parque Paraíso, é o que você está vendo, aqui já é parte da, da Galéia Bacete, daqui a pouco vou puxar esse drone mais para perto de mim, que ele está um pouquinho distante, fazendo aí um pequena órbita, né, você que não conhece, né, tem gente que não conhece, Itapecerica da Serra, né, essa é uma parte, é um bairro, esse bairro aqui é o Parque Paraíso, como eu já falei, por volta de, por volta, colégio eleitoral aí, de, de vinte mil eleitores, só aqui nesse bairro, é, só aqui, essa parte aqui é o Parque Paraíso, o Gleba Sete, você que é daqui da região, compartilha esse vídeo aí, passa para o seu amigo, para o seu colega, ó, estou aqui pertinho de casa, Gleba Sete, Itapecerica da Serra, Parque Paraíso, Gleba Sete, então, eu estou fazendo, eu baixei agora o gimbal, por quê? Quando eu, é uma dica, além de ter o, todo, né, o GPS do drone, você viu que eu baixei, agora estou voltando, tem gente que pergunta, por que que baixou, né, não é simplesmente, tipo, mostrar também o que está embaixo do drone, é para mim saber a localização do drone também, que eu já conheço aqui o bairro, então, quando eu baixo todo o gimbal, a câmera, né, eu sei que ele está posicionado nessa reta, então, eu já procuro ele também no olho, né, como diz o ditado, eu gosto de falar, um olho no peixe, outro no gato, então, vamos lá, Parque Paraíso, Gleba Sete, fazer aqui um, uma pequena órbita aí, para vocês, interessante essa rotatória aí, ó, fazer meia órbita, né, órbita completa, a pessoa fica até tonto, né, fica até tonto, e você que não é inscrito no nosso canal, gosta de drone, gosta, né, de imagens aéreas, né, compartilha aí, que tem mais imagens aéreas aí, ó, calma aí, que eu vou ajeitar aqui, ó, comecei a fazer a órbita, né, dá a impressão que a Terra está rodando, né, olha lá, da hora, né, muito bacana, imagens aí exclusivas do canal, Pérez Drone, você que não é inscrito, quiser nos ajudar, fica à vontade aí, estou mostrando hoje aqui, o nosso bairro, olha aí, ó, eu ia mostrar uma queimada, mas que não era queimada, que até parou, olha aí, olha aí, que interessante, vamos curtir as imagens, para você, opa, o carro passando, buzinando, para você que não conhece, né, Parque Paraíso, o Gleba 7, ou que você já é daqui, olha a minha casa, olha lá, tal, bacana, muito show, né, dá uma, uma vista dessa forma aí, ó, que bacana, e eu estou ali, perto daquele carro parado ali, já foi, levantei o guimbo, tem uma outra queimada lá, longe, não é aquela mesma, né, é outra, essa aqui eu não vou mesmo, se nessa mais perto eu não fui, imagina aquela lá no centro da tela, que está até saindo já, estou virando o drone, aquela ali, no centro, está vendo, lá no centro, uma queimada ali, não é uma queimada pessoal, a outra era no canto aqui, nesse canto aí, no canto do lado esquerdo da tela, mas não tem mais, ainda bem que eu não fui, né, e agora tem outra lá na ponta, o que está acontecendo? Uma dedução minha, tempo seco, o tempo está seco, não tem chuva, não está chovendo, né, o tempo fica seco, saiu um sol agora, um solzinho bem bacana, o que acontece? Aí, meu querido, qualquer bituquinha de cigarro, qualquer faísca, no tempo seco, potencializa incêndio, então, nessa época, é muito cuidado, né, porque está seco, o clima está seco, e aí, proporciona um incêndio aí, tranquilo, 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 então, é muita cautela aí, muita cautela pessoal, muita cautela, é exatamente, nesse posicionamento aí, meu aí, ó, estou subindo mais um pouquinho, o guimbo, eu também estou um pouquinho alto, eu queria ver, mas, mas, não vou arriscar não, como eu sempre digo, Itapicinica da Serra, ela, ela está a cento e, desculpa, novecentos e vinte metros, acima do nível do mar, então, que qualquer altura, já potencializa, né, se eu suba a cem metros, vou ficar, quase, né, mil e cento e cinquenta, mil e duzentos metros, acima do nível do mar, então, é muito cuidado, muito, muito, tem que tomar cuidado pessoal, essa é a grande realidade, aqui, pode, aqui passa helicóptero, então, eu tenho que atingir a, a altura, muita segurança, agora, eu vou fazer uma virada, aqui de novo, já estamos quase, que encerrando, o nosso vídeo, olha só, que imagem da hora, essa daí, hein, lá, no, nas montanhas, olha que imagem top, né, aqui embaixo, ali embaixo, ali a quadra, né, quem conhece o parque, parece, sabe, passando rápido demais, mas devagar, vamos devagar, e olha que imagem, desse bairro, galera, Parque Paraíso, dados confirmados, cento, vinte mil eleitores, como eu já falei, por volta de, de habitantes, só nesse bairro, quarenta mil habitantes, e Itapcirica da Serra, para mais de duzentas, mil habitantes, só aqui, minha irmã, é quarenta mil, quarenta mil habitantes, e vinte mil eleitores, é esse colégio aqui no bairro, Parque Paraíso, é muita gente, é muita gente, é muita gente, agora eu vou, focar mais na região aqui, onde eu moro, perto de onde eu moro, eu já vou puxar o drone, já vou descer, beleza, eu vou descer já o drone, mas, não finalizei o vídeo ainda, olha que imagem bacana, olha isso, Itapcirica da Serra, como eu sempre digo, é um lugar de muito verde, uma boa parte, de reserva, de floresta, aqui em Itapcirica, aqui em Itapcirica, olha isso, para onde você filma, você vê verde, aonde você filma, também tem os direitos, de mananciais, aqui em Itapcirica da Serra, então é uma cidade, muito bacana, uma cidade, onde tem um ar, tranquilo, um ar puro, muito bacana, muito legal, vou ver se eu consigo, agora me concentrar aqui, baixar o gimbal, pronto, e já vou, começar a providenciar, a descida do drone, mas mesmo assim, está mostrando, algumas coisas, pelo menos caixa d'água, você está vendo aí, olha aí, valeu galera, um grande abraço, tudo aí, vou já começar, a descer o drone, jamais eu vou, aqui, já agradecendo você, você que chegou, aqui né, até aqui aliás, no nosso vídeo, sem corte, não fiz corte nenhum pessoal, corte nenhum, tá bom, então muito obrigado, aí você, vendo mais uma vez, uma reserva enorme, meio ó, que ninguém pode cortar uma ave, meu irmão, cortou, é flagrado pelo satélite, e está certo, legal, deixa eu posicionar aqui, o gimbal, para ver onde o drone, está mais ou menos, e nós já vamos, descendo, descendo o nosso drone, um grande abraço, a todos vocês, vou descendo, fazendo um caracol, estou descendo, fazendo um caracol, grande abraço, a todos vocês, se preparem, para mais vídeos, me ajude aí, dá essa força para nós, assistindo, compartilhando, tá bom, e eu moro aqui ó, pertinho aqui, do lado, um grande abraço, do Raim, mais uma vez, fico com Deus, fiquem na paz, e eu estou descendo o drone, virando um caracol aí ó, todo lugar que você filma, tem verde aqui, como eu disse ó, verde, e é isso aí, valeu, Deus abençoe, vamos descer esse drone aí, vamos que vamos, um grande abraço do Raim, fique na paz, e tchau! Música 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 Música